O Governo do Estado, através da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoza, ADEAL, e também do IMO, Instituto do Meio Ambiente, a Polícia Militar do Estado, o Batalhão da Polícia Militar, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, também a Secretaria da Saúde e Secretaria de Estado da Comunicação, está informando a população que até o momento foram negativos para a influência aviária os resultados das análises laboratoriais realizadas em aves migratórias mortas e ou doentes encontradas no litoral alagoano. E devido ao decreto de estado de emergência zoosanitária, que foi emitida no dia 22 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em função do fato de ter sido detectada essa infecção pelo vírus da influência aviária H5N1, de alta patogenicidade em aves silvestres no Brasil, os órgãos agora estão tomando as devidas providências, ações de vigilância e rastreio. E também, diante desse cenário, os órgãos reforçam as dicas para você não tocar, recolher, resgatar ou receber aves mortas ou doentes na área litorânea do estado. E se você encontrar alguma ave doente ou morta, ligue para o Batalhão da Polícia Ambiental pelos telefones 1-90-3315-4225 e isso para o devido recolhimento do animal. Em caso de dúvida sobre como proceder ao encontrar alguma ave morta ou doente, consulte os sites ou redes sociais dos órgãos oficiais.